Então seguindo aqui, essa primeira etapa é para no caso ele está em edição, daqui a pouco nós vamos testar na prática isso A segunda etapa agora é para ele poder jogar essas informações dentro do nosso select, do nosso input Porque até então nada acontece, eu posso atualizar aqui que ele não mostra nada Porque ele não vai encontrar nenhum registro para poder trazer aqui, não tem, nós não fizemos nenhuma categoria dessa forma Se eu fizer alguma coisa manual aqui, aí vai dar para vocês entenderem melhor Então vamos fazer primeiramente a inserção de um registro de forma manual, depois eu vou apagar Então por exemplo, vamos supor aqui que é tênis, conforme eu tinha dito Vou colocar aqui tênis, não tem imagem, vou colocar sem foto.jpg, só para poder mostrar aquela imagem sem foto Zero itens e o id da categoria, que tal sapato? Deixa eu ver qual é Quatro, pronto, estou colocando manualmente aqui para que ele seja apresentado aqui Vou fechar, deixa eu tirar essa função de novo Ok, está aí, tênis, por algum motivo aqui ele não pegou e acredito que o motivo seja o nome da pasta Talvez eu não tenha alterado, vamos aqui no img Não, eu alterei Ah não, é porque provavelmente ela não tem essa imagem, eu acabei de criar ela, então vamos lá Pega aqui da de categorias, uma imagem chamada sem foto e joga aqui dentro da subcategoria Ok, até mesmo porque toda vez que eu cadastrar uma que não tem imagem, eu quero que isso aconteça ali Ok, então vamos lá, vou atualizar Aí, ele pertence à categoria 4, algo que não vai acontecer aqui Daqui a pouco nós vamos fazer uma verificação para em vez dele mostrar o 4, ele mostrar o nome dela Ok, mas o que eu vinha falando é o seguinte Em um caso de ser edição, olha o que acontece É isso que eu queria que acontecesse Ele já vai pegar o nome dele, que está estruturado aqui em cima, que estava já no input, eu não mexi, né? Aqui dentro, ó Então aqui ele já coloca o valor com o nome 2, que é a variável que ele recebeu aqui Dessa consulta que foi feita com base no ID que foi passado da categoria O ID que foi passado é 1, tá? Subcategoria, tá vendo? A subcategoria 1 tem o nome tênis, conforme nós acabamos de cadastrar, ó E tem a categoria 4 E aí ele foi e verificou Essa categoria 4 que eu tenho aqui Ele verificou aqui, ó Selecione todas Aqui, ó Todas as categorias onde o ID seja igual a 4 E aí o que eu extraí? O nome da categoria Na hora que eu criei o Option Value Eu falei que o valor, que é o que ele vai passar de forma interna Vai continuar sendo o ID Porque quando eu fizer uma edição aqui nesse registro E trocar, por exemplo, esse nome Eu não posso mandar calçados pra cá Eu tenho que continuar mandando no Value o ID dele Mas eu não quero exibir o número 4 aqui Então eu vou exibir o nome da categoria E é o que acontece Agora, eu vou dar a opção também dele poder trocar essa categoria Então na hora que ele clicar aqui Ele tem que listar todas as outras categorias que eu tenho no banco de dados É pra lá que nós vamos Vamos fazer aqui então o seguinte Aí já não depende se é edição ou não Porque também quando eu fizer um novo Eu tenho que listar todas, correto? Essa primeira instrução dependia da edição Porque ele busca a categoria que já estava relacionada ao registro antes Pra isso, vamos pegar aqui a Carry E vamos fazer uma Carry 2 e um Result 2 Pra não executar duas variáveis com o mesmo nome Então substituir aqui todas as referências de Carry pra Carry 2 E as que tiverem de Result para Result 2 E como vai ser esse Select? Aqui na verdade ele só vai selecionar todas as categorias Ele não vai filtrar nada O que eu posso fazer é um Order By Pra que ele possa ordenar, por exemplo, pelo nome em ordem ascendente Pra que fique mais fácil de você buscar uma categoria ali na listagem Então ele faz já em ordem alfabética Nessa condição que ele vai trazer todas Aí nós já temos que utilizar aqui o seguinte Nós vamos ter que criar um For conforme foi feito aqui Então sempre utiliza, sempre pega Do que você já tem estruturado Então toda vez que eu vou trazer um único registro Eu não preciso do For Quando eu vou trazer uma lista de registro Dois, três ou mais Eu preciso de ter esse For aqui E depois eu preciso de pegar o resultado dele Cada vez que ele passar ali Então nós vamos colocar aqui o For Deixa eu pegar ele Aqui ó Pronto Daqui a pouco eu ir dentro Tá isso aqui Aí ele vai ter o For It E aqui nós teremos o resultado Que ele vai trazer E aqui eu tenho que fechar o For Pronto Cuidado com isso aqui Abertura do For It Fechamento do For It Esse aqui na verdade Abertura e fechamento dele E aqui abertura e fechamento do For E aqui o seguinte Esse For ele vai pegar o Result 2 Cuidado com as referências Como eu tinha dito Aqui é Result 2 Cada vez que ele passar Ele vai estar capturando a linha Daquele registro E aí então eu vou vir Pegando o nome Aqui na verdade não vai poder ser O nome da categoria Nós vamos ter que trabalhar com os dois Na verdade Na próxima aula então Nós vamos recuperar aqui ó O ID Dessa nova categoria que ele passou E o nome Ambos para duas variáveis Para nós podermos montar novamente Um option desse Exibindo todos